Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar um conceito muito interessante, conceito esse vinculado à segurança da informação. Nós iremos conceituar e classificar o que é backup e quais são seus tipos. Então, sem mais delongas, vamos entender o que seria um backup. Gente, backup nada mais é do que uma cópia de segurança. Gravem isso muito bem na hora da prova de vocês. É uma cópia de segurança. Para que serve uma cópia de segurança, professor João Kleber? Simples, gente. É para você se prevenir, se resguardar de algum incidente que possa ser ocasional, que possa acontecer de forma acidental, um usuário excluir, ou simplesmente uma máquina, acontecer um problema de queimar, ou o HD parar de uma hora e você não ter aquela informação naquele determinado momento. Então, o backup é uma cópia de segurança. Só que tem uma coisa que a gente tem que ficar bem precavido, que é o seguinte. O backup necessariamente é obrigado a salvar todos os dados? Não. O backup serve para evitar a menor perca possível de informação. Porque sempre a gente vai perder alguma coisa. Não é possível você sempre fazer um backup e ficar 100%. Há algumas percas, claro, que percas irrisoras, se você analisar a quantidade de dados que ele consegue resguardar. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter noção. O que é backup? É uma cópia de segurança. Para que serve? Para evitar a menor perca possível de informações. E como que se dá esse backup, professor? Como eu posso fazer um backup? Gente, existem ferramentas na qual são automatizadas, ou você pode fazer manualmente. Isso mesmo, você pode copiar o arquivo e colocar ele num pendrive, você pode colocar no HD externo, você pode colocar em um outro computador conectado à rede, você pode utilizar a computação em nuvem. Então, você pode fazer isso manualmente, ou você pode ter um software dedicado para fazer esse backup, na qual você pode configurar diário, mensalmente e assim por diante. Beleza? Então, o backup não é somente automaticamente, através de sistemas. Você pode fazer também manual, tá? Bom, então, sabemos o que é backup, né? Sabemos que ele é para facilitar a vida do ser humano, né? Precavendo as partes, os incidentes que possam ser ocasional ou voluntário, aquele que você realmente quer destruir os dados. E aí, é um título de exemplo, né? Hoje, nós temos um vírus que está muito comentado na sociedade, que é o vírus chamado de ransomware, né? Esse vírus é novo, né? E o que ele faz? Ele criptografa o teu banco de dados, de modo que coloca uma senha, na qual você não tem acesso a esse banco, a não ser que você pague para o cracker que criptografou o teu banco. Mas quem te garante, se você pagar, ele vai liberar a senha, né? Então, a melhor forma de você se precaver para esse tipo de ataque, é você tendo um backup. Por quê? Imagine só que o cara teve acesso ao teu banco de dados. O criptografou, beleza, você vai colocar um backup e vai voltar a rodar normalmente a sua aplicação. Então, temos que ficar atento a esses pequenos conceitos que podem se cobrar. Beleza? Então, vamos conhecer então agora os tipos de backups, né? Os que mais se cobram para concurso público. Existem outros, mas esses são os que mais se cobram, tá? Lembrando que backup é uma cópia de segurança, né? Nós temos o backup normal, né? O backup normal também pode ser chamado de backup completo. E algumas bancas costumam chamar o backup completo de full, né? Cheio, né? Nós temos o backup incremental, nós temos o backup diferencial, nós temos o backup diário e nós temos o backup de cópia, que algumas bancas costumam cobrar também como emergencial. Então, esses são os tipos que caem no teu concurso. Backup normal, né? Que algumas bancas chamam de completo ou full. Backup incremental, né? Backup diferencial e backup diário e backup de cópia, também chamado de emergencial. Outra coisa importante, né? Backup é uma terminologia inglesa, Mas algumas bancas, alguns edistais, eles cobram assim, ó. B-K-P E dessa forma está correto também, porque essa nomenclatura é na língua portuguesa, né? O idioma padrão português. Então, fiquem atentos. Se cair backup dessa forma, está correto. E se cair backup dessa forma, também está correto. Beleza? Então, vamos ficar atentos a esses pequenos detalhes aí. Bom, o primeiro backup que nós iremos abordar é o chamado de backup normal. Conforme eu falei, algumas bancas cobram como backup completo. O que eu preciso saber, professor João Kleber, quando se trata sobre esse tipo de backup? Duas informações muito importantes. Primeiro, o que faz um backup normal? Ele copia todos os arquivos. Então, ele copia todos os arquivos. Essa é a primeira informação que você tem que ter noção. E outra informação que você precisa ter noção é o seguinte, que ele os marca como arquivos que já passaram pelo backup. Então, primeiro, eu copio todos os arquivos e depois eu os marco como passou por backup. O que seria esse marcar, professor? Simples. Imagine que você tem aqui, de um lado, os arquivos. Vamos supor que aqui são uma pasta, que é o arquivo do seu HD. E aqui você tem um HD externo, por exemplo. Você vai pegar o mesmo arquivo. Não sou muito bom de desenho, vocês podem perceber. Eu vou pegar o mesmo arquivo, só que eu vou marcar ele. Vou colocar um cadeadinho, conforme eu coloquei aqui na imagem. Então, significa o quê? Que esse arquivo que tem a nomenclatura 1 e tem esse arquivo que tem a mesma nomenclatura 1, ele já foi efetuado um backup. Isso é mais fácil para quê? Para você identificar que já existe um backup daquele dia, daquele mês, enfim. Isso é um backup normal. A título de curiosidade, o backup, gente, ele é feito diariamente. Ele é um ciclo. Ele inicia-se domingo e vai até segunda. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e inicia-se de novo. Então, todo santo dia você tem um backup. Só que o primeiro backup a ser feito é esse, é o normal. Por que é o normal? Porque você vai fazer uma cópia de tudo que existe na organização, tudo que existe no órgão público em questão, na qual você vai ser aprovado. Então, o primeiro backup a ser feito é o normal, também chamado de completo. E aí, pode cair algumas bancas, como cobram, eles perguntam o seguinte para você. Qual é o melhor tipo de backup a ser feito? Ou pode falar o seguinte. Qual é o backup mais fácil? O backup mais fácil, ele é o completo. Só que tem um porém. Se eu copio todos os arquivos, eu posso causar uma lentidão na minha rede. Não é por quê? Eu estou copiando tudo. Então, temos que ficar atentos. Porque todos os tipos de backup, eles são bons. Mas ele tem as vantagens e ele tem as desvantagens. Então, a primeira vantagem, que eu copio todos os arquivos. Segunda desvantagem, é que ele pode pesar, pode causar lentidão no desempenho da rede. Beleza? E uma informação que cai muito em concurso, é que o completo, ele os marca. Como que é marcar? Identifica que esse arquivo já passou por backup. Beleza? E aí, nós temos a evolução do tipo de backup. O próximo tipo de backup que nós temos é o chamado de backup incremental. Para que serve o backup incremental, gente? É o seguinte. Lembra que eu falei que o backup normal, ele é bom porque copia todos os arquivos? Só que da mesma forma que ele é bom, ele tem uma desvantagem, que ele causa lentidão. Imagine que você tenha que copiar todo santo dia ou a todo santo momento um terabyte de dados. Para quem não tem noção de tamanho, um terabyte é um arquivo muito grande. Então, pode ocasionar o quê? Lentidão na sua rede e até travamento. Para isso, nós temos um outro tipo de backup que é chamado de backup incremental. O que o backup incremental precisa saber para o concurso público, professor? Simples. Ele copia somente. Somente o quê? Os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou até mesmo por ele próprio, incremental. Então, o quê que acontece? O backup incremental, eu fiz o backup hoje, né? E aí, fui para o outro dia. Eu vou fazer a mesma cópia de todos os arquivos selecionados? Não. Eu só vou copiar os arquivos que foram alterados ou criados novamente. Então, eu passei uma imagem para vocês terem a noção seguinte. Essa imagem cinza, né? Vamos supor que aqui esteja domingo, né? E aqui esteja segunda, né? O domingo, ele tem a mesma informação aqui vinculada à parte de cinza, né? Então, o que o backup incremental vai fazer? Ele vai copiar a diferença. E a diferença é o quê? Essa parte verde e essa parte azul. Então, é isso que o incremental faz. Se você gravar dessa forma, ele copia a diferença. Mas o quê que seria a diferença? Arquivos novos ou arquivos alterados. Se eu tiver terça-feira e tiver uma outra diferença, ele vai copiar somente a diferença. E assim sucessivamente. Então, o backup incremental tem isso, né? Ele vai analisar o último backup, né? Normalmente é o backup normal ou o backup do dia anterior, que pode ser o próprio incremental. E ele sempre vai fazendo o backup da diferença que existe do dia atual para o dia anterior. Beleza? E aí tem uma coisa. Além de ele fazer a parte de copiar a diferença, ele os marca, né? Lembrando do arquivo. O que é marcar? Ele vai falar o seguinte, ó. Esse é um backup incremental. Vou colocar um cadeadinho aqui, por exemplo. Né? Então, esse arquivo aqui é o 2, porque está na segunda-feira. Né? Teve um outro backup incremental na terça-feira. Então, vou colocar um cadeadinho aqui, né? 3, né? E lembrando o seguinte, às vezes não é crescente, né? Como assim crescente? A gente tem a ideia que todo dia nós criamos vários, vários arquivos. Às vezes, na segunda vai ter mais arquivos criados do que na terça, na quarta e assim por diante. Então, não segue uma ordem linear, né? Ele pode seguir o seguinte, a diferença que existe. Se eu criei ou alterei vários arquivos no dia, eu vou aumentando a quantidade de backup. Se não, continuo a... Se eu não teve nenhuma diferença, eu continuo o último backup anterior. Beleza? Então, temos que ficar atento com isso. Backup incremental, qual que é a diferença que existe para o normal? Que ele copia a diferença. Já o normal, ele copia tudo, né? Bom, salve meus amigos, tudo bem? E aí? Curtiu a aula? Realmente o nosso professor é diferenciado, né? Só aqui no Like Concurso, você terá professores assim, direcionados, focados na sua aprovação, que não ficam aí enrolando, vão direto ao ponto e vão trazer para você as questões que realmente vão cair na prova do seu concurso público. Quer ser policial rodoviário federal? Vem fazer conosco. Vem fazer a turma pré-edital, turma 3, daqui do Like Concurso para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. 10 vezes 35 reais. Veja, 10 vezes 35 reais investimento baixo para um sucesso gigantesco que é a sua aprovação. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.